Shalom, shalom meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento, como está a sua mente, como está o seu coração e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. Eu fui procurado por alguns amigos que insistentemente têm perguntado sobre política na igreja. Muitos pastores estão aí se posicionando e eu acredito que esse posicionamento seja por conta daquilo que mantemos como palavra na nossa boca. Se nós acreditamos que a Bíblia é contra o aborto, se nós acreditamos que a Bíblia é contra as drogas, se nós acreditamos que a Bíblia rechaça a ideia da ideologia de gêneros dos grupos LGBTQ+, nós não vamos pregar outra palavra, nós não vamos falar outro discurso, nós vamos manter o nosso discurso. Agora, há uma perseguição deflagrada nos nossos dias, a igreja, porque muitos pastores se posicionaram ao atual presidente que está em ascensão e no poder da nossa nação. A nossa oração é que ele seja um instrumento de Deus para que a nossa nação tenha melhoras. Agora, nós estamos em época em que já estourou. Tem gente que já está anunciando e fazendo festa e inauguração política, mostrando que é candidato. E aí a gente precisa fazer atenção, porque púlpito da igreja não é palanque eleitoral. Púlpito da igreja não é lugar para discurso de político. A gente pode até tratar de política nos nossos assuntos. Mas nós não podemos fazer política no púlpito da igreja. Vou dar indicativo aqui para você. Se chegar um político na sua igreja, o seu pastor, falar que você tem que votar nele, que você tem que apoiar ele, primeiro você vai fazer o quê? Pensar em que partido o camarada está fazendo parte. Segundo, qual é a ideologia daquele partido? Qual é a cartilha que ele está lendo e está se envolvendo? Terceiro, pega a sua filmadora aí, seu celular e filma. É isso mesmo, irmão. Púlpito é lugar para pregador. Púlpito é lugar para profeta. Púlpito é lugar para que a palavra seja proclamada. Não é lugar para falar de ideologias da terra. Púlpito é lugar onde emana a visão que vem de Deus, a vontade de Deus, o apontamento do céu para que os santos não se percam. Nós respeitamos as autoridades constituídas. Nós não somos alguém inécios no assunto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13. Escrito está, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Enquanto tem muita gente aí de patente grande, irmão, no nosso meio cristão, dizendo que esse presidente que chegou no poder de forma ilícita, irmão, foi pelo voto do povo. Larga de ser bobo. Será que a sua ideologia esquerdista está te fazendo tão cego que você não enxerga a Escritura? Ainda mais você, que se diz reformado e diz que Deus é soberano e controla todas as coisas. Deus colocou ele lá no poder. Agora, eu não sou a favor, eu vou me posicionar aqui, de partido que seja contra a palavra de Deus, contra a família, que seja a favor do aborto. Eu sou contra esses partidos. Eu não voto e digo aqui no programa. Também se posicione. Não é porque eu sou crente, não é porque eu tenho valores morais. Como cidadão, eu tenho valores morais. Aí vem uma turma. Não, pastor, porque você está... Não, irmão, aqui, ó. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as mais. Olha o que Paulo está dizendo. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as mais. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Ou a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Vamos conversar? Suponhamos que essa turma aí, que já foi presa, está com o processo aberto, mas que está nas instâncias aí do STF e que estão apoiados dentro de uma trama em que eles querem assegurar o seu direito de se mostrar em candidatos. Bater na porta da tua igreja e querer o púlpito da igreja, o microfone e falar. E se o teu pastor deixar e pedir voto para eles, o que é que você se posiciona? Fala para mim. Irmão, eu sou contra a esquerda. Porque tem coisas que eles apregoum que não são os mesmos valores que os meus. O meu país é laico. É um Estado laico. Eu tenho o direito de pensar diferente. Eu tenho o direito de votar em quem eu quiser. O voto é pessoal. O voto é secreto. Mas tem gente que está abusando aí das paradas aí. Porque ficam aí na mamata da prefeitura, recebendo sem ir trabalhar, assinando folha de ponto às escondidas. E aí tem que ficar fazendo propaganda, tem que ficar trabalhando para esses camaradas aí. Porque a igreja pode se posicionar politicamente, mas não pode fazer política no seu púlpito. Por que a igreja não faz marcha e faz gritos e protestos na frente da prefeitura? Quando morre um dos nossos irmãos, porque não teve um atendimento no posto de saúde. Quando morre uma de nossas crianças, sem direito a uma medicação, por conta da doença que o afetou. E bilhões e bilhões de reais são gastos com tantas outras coisas. E não é gasto na educação, não é gasto na saúde. E a gente está brigando por coisas pequenas, deixando vazar coisas e se atrapalhando com coisas que não edificam. E pior, vendendo a alma para o diabo. Isso mesmo. Estão vendidos. E o pior, fazem da igreja um curral eleitoral. Irmão, o rebanho não é teu não, a igreja não é tua não. A igreja é do Senhor. O povo é de Deus, a igreja é de Deus. E eu vou dizer para você, eu respeito as autoridades. Eu já tive uma situação em que duas autoridades chegaram na igreja, uma certa feita, um deputado federal e um vereador. E aí eu pedi para que colocassem duas cadeiras destacadas, porque eles eram autoridades, foram apresentados como tais, só que um ficou irritadinho, falou que queria sentar lá entre os pastores, porque nas outras igrejas as pessoas colocavam ele lá, queria microfone, eu falei, filho, vai gritar, vai falar lá na câmara. Lá tu não pia nada, tu não faz um projeto de lei. Aí você quer falar aqui, quer gritar aqui? Não, aqui não. Aqui nós vamos orar por você. Aqui nós consideramos o Senhor. Vossa Excelência se põe no seu lugar, pois o Senhor está ferindo o meu direito de culto. Aí ele ficou me olhando, eu falei, você está pensando que eu não sei o que é a Constituição, não? Então, honramos, apresentamos, oramos por eles, que é o nosso dever, para que na paz da cidade nós também tenhamos paz, disse Jeremias no capítulo 29. Você ora pela paz da sua cidade? Você ora pelo político da sua cidade? Mas não adianta orar como leão e votar como burro. Desculpa a minha expressão. Grita na internet, arruma confusão com todo mundo, arruma briga com a família, arruma briga com os vizinhos, arruma briga na igreja, e no final, dá umas pataquadas, dá bola fora, Deus que me livre. Vamos pensar sobre o assunto? Política na igreja. É certo ou é errado? Pode um candidato falar na igreja? Ele visitar a igreja é uma coisa, irmão. Ele querer participar do culto é uma coisa. Agora, ter programado no culto um direito de fala para ele pedir foto, está pegando, hein? Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, que enviaram a pergunta, e eu estou dando uma resposta aqui pública do meu posicionamento. Se você tem valores, e se você ama a palavra de Deus, falando de Bíblia, se você guarda o que está escrito nisso aqui, e se você ama a Deus, guarde-te de votar em quem são os inimigos de Deus. Seja inteligente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Esse foi mais um vídeo resposta falando de Bíblia. falando de Bíblia. Obrigado.